Bom pessoal, estou fazendo esse vídeo para apresentar aqui um questionamento sobre o posicionamento assumido pelo vereador do PT na localidade Quilongo. Uma praça está sendo construída pela Prefeitura Municipal e o vereador resolveu criar caso com os trabalhadores, alegando que a obra será realizada pelo governo do Estado. Isso, mais uma vez, vem de encontro àquilo que nós já havíamos colocado por diversas ocasiões aqui no canal, no TR Notícias, no portal TV Piauí. Obras de Prefeituras são obras de Prefeituras. Obras de Governos Estaduais são obras de Governos Estaduais. Não tem como você misturar as obras. Não tem como você fundir uma coisa com a outra. A responsabilidade de cada um é a responsabilidade de cada um. O vereador chegou ignorante todo, de acordo com as denúncias, para os trabalhadores, dizendo que eles têm que parar essa obra aqui urgente. Aí o rapaz perguntou, mas parar por quê, meu amigo? Parar porque isso aqui é uma obra que o governo do Estado vai fazer. Mas a Prefeitura está fazendo. É uma comunidade rural dentro do município. A obra é da Prefeitura. Aí ele não vai parar não? Eu vou lhe mostrar como você para. Aí saiu valente, parecendo coronel, né? Parecendo aqueles... Antigamente não tinha aqueles cangaceiros, não? Então aqueles coronéis que se valiam de cangaceiros para impor o medo. Aliás, o grupo político aquele pertence no município de Altos, há denúncias inúmeras de opressão, de ameaças contra eleitores comuns, até de disparos contra pessoas, contra pessoas do povo, por não quererem seguir a cartilha desse pessoal aí do PT. E lá na comunidade de Quilombo, ele próprio, Hernandes, já disse para vereadores da Câmara Municipal de Altos, em oportunidades anteriores, que lá quem manda é ele. Se a pessoa não rezar na cartilha dele, vai para fora. Aí eu fico a me perguntar, a localidade de Quilombo, que fica no município de Altos, para chegar até lá, tem que passar pela PI 367, que liga Altos a José de Freitas. Aí você chega no Sítio Novo, chega no Quilombo, no Anajás, uma série de comunidades rurais. Impressionante como esse vereador e o seu grupo político, o deputado sem mandato, que ele segue hoje a liderança, podiam estar lutando pelo asfaltamento dessa rodovia, que é inclusive uma rodovia fantasma. O governo do estado destinou agora uma quantidade absurda de dinheiro. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui, nesse card aqui, para você acessar e ver a quantidade de dinheiro que o governo do estado destina para essa estrada. Fantasma! Bom, nós estamos aqui no início da PI 367. Isso aqui é a PI 367, que é a Estrada Fantasma. Ali tem uma placa do próprio Aui, eu já até tinha mostrado essa obra. Mas lembrando que ela tem um total de R$ 2.432.000, você está vendo ali o valor da obra. R$ 2.432.000, 90 dias à execução, eles não botam a data de início. Que aí a gente fica sem saber, né? Agora a propaganda não, a propaganda aparece grande lá no canto, ó. Pro Piauí. Mostra aí. Precaria das cidades. E ele ainda bota mais, recurso do Tesouro Estadual, que é outra mentira, porque a maioria dessas estradas é feita com recurso do governo federal. Entendeu? Só no ano de 2021, o governo Bolsonaro mandou mais de R$ 60 milhões para fazer obras como essa daqui, ó. Está vendo aí? Não asfaltaram, ele não defende o asfaltamento, porque isso aí é que ele devia estar defendendo. O que o governo do estado deveria estar lutando e fazendo era uma obra do estado. O caso do asfaltamento da rodovia que leva ao Quilombo. Asfaltar a estrada 367 de Altos até José de Freitas, porque aí você beneficiaria a comunidade Quilombo. Com asfalto, ó, seria nota 10. Mas o deputado não quer, sabe por quê? Porque ele não tem prestígio. Porque ele não tem moral com o governo, nem ele, nem os vereadores do PT dele. Tanto é que o vereador Jaifran Rodrigues Chimenez, do Cidadania, denunciou que a unidade escolar Afonso Mafrense, que é uma unidade escolar tradicional no município de Altos, construída e inaugurada em 1938, está caindo aos pedaços, sem reforma. O governo do PT há quase 20 anos no exercício do governo estadual, do executivo, e não faz a obra, e não realiza. E, lamentavelmente, essa é que é a situação. Quer dizer, não faz a obra do colégio Afonso Mafrense, a reforma, está caindo aos pedaços. Não faz a rodovia e aí vai querer fazer uma obra da prefeitura, que é uma praça. Ora, uma praça é obra da prefeitura. Não tem nada a ver com o governo do estado. Ele sabe disso. Agora, ele está fazendo isso porque nos Altos aqui pouca gente tem coragem de peitar esse pessoal do PT, de desafiar esse pessoal do PT. Então, eles afrontam a dignidade e a cidadania do Alto Reis e, principalmente, do trabalhador. O que é que tinha a ver esse trabalhador? O cara ia chegar para humilhar um trabalhador. O cara estava prestando o serviço dele, estava fazendo o trabalho dele. Entendeu? Aí, vai lá para querer afrontar o cidadão, ameaçar os trabalhadores. Isso não é papel de vereador. Como o vereador do PT e do governo do estado que ele diz representar, esse governo pantaleão, cheio de roubo e de mentiras, ele devia ir a defender a construção, a pavimentação asfáltica da rodovia PI 367. Eu quero ver se ele tem coragem de fazer isso. Ele não tem. O deputado dele também não tem. Como eu disse, não tem prestígio. Fez um requerimento em fevereiro de 2020, portanto, há quase dois anos. Até hoje o governador nem olhou para o requerimento. Aí fica fazendo confusão aqui nos autos, fazendo baderna, arruaça, ameaçando trabalhadores. Bom, e nós viemos exatamente aqui na rodovia PI 367, que é a rodovia fantasma. Olha lá, isso aqui é a obra de deputado, isso aqui é a obra de governo. Inclusive, até subir o drone para a gente mostrar melhor as imagens da estrada. Lembrando que ela tem um topado de R$ 2.432.000, você está vendo ali. Olha aí, se um deputado que quisesse verdadeiramente trabalhar pelos autos, nós estamos aqui na rua Ludgero Raulino, tá? Nesse trecho aqui... Nesse trecho aqui... A rua para. Olha aí, Pedro. Está vendo? A rua parou. Mostra aí. Está mais perto de você aí, mostra. Vem ali, tem um cheiro de esgotamento. Está aqui uma obra que seria importante para ele ajudar a prefeitura municipal fazer aqui um elevado ou dar continuidade a essa via para ela chegar lá do outro lado, porque ali é um bairro importante. Ali é o Bacurizeiro, o Batalhão, vários bairros importantes aqui de autos. A rua para a pela 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 pela